Dizes que ela é feia Já não caio na tua ideia Se armaste a mulher perfeita Agora estás a morrer de inveja Ela me trata e me cuida bem Diferente de ti, ela sabe dar amor Só pensas em ti, são minhas causas de amor Me di um fim, encontrei alguém melhor que tu Quem melhor que tu, ela me faz Dança, dança o moço, chila, chila com o moço Vibra, vibra com o moço, ela me trata e me cuida bem Dança, dança o moço, chila, chila com o moço Vibra, vibra com o moço, ela me trata e me cuida bem Diferente de ti, pensaste que serias alteza Pra que esquecer, bebe cervejas Falas mal da minha deusa Ela me trata e me cuida bem Diferente de ti, ela sabe dar amor Só pensas em ti, são minhas causas de amor Me di um fim, encontrei alguém melhor que tu Alguém melhor que tu, ela me faz Dança, dança o moço, chila, chila com o moço Baza só, me deixa com a minha princesa Vamos ser reais E põe as cartas na mesa Right now, bitch Bibi, bibi Ela sabe dar amor Só pensas em ti Só pensas em ti São me causas do Mediaco Encontrei alguém melhor que tu Alguém melhor que tu Ela me faz Dança, dança o meu som Chila, chila como eu sou Vibra, vibra como eu sou Ela me trata e me cuida bem Dança, dança o meu som Chila, chila como eu sou Vibra, vibra como eu sou Ela me trata e me cuida bem Bibi, bibi, bibi Bibi, bibi, bibi Bibi, bibi Bibi, bibi Bibi, bibi Bibi, bibi Bibi, bibi 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 Bibi